Tocantins, Araguaína, Brasil, DJ, nenhum tomatei desse, é, meu DJ Radiola, oiracuru, os meninos vão de Araguaína, Tocantins Não tem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Traz essa sua insegurança, tá criando entre a gente uma bondade Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Vem, e o Tom Marley? Vai com calma, se não vê não aguenta esse regime demais, sou Com calma de se entregar, porque sou meu, ele é ele, eu sou meu Ele é ele, eu sou meu Porque se deixar eu te amar, não vou dizer a Deus, ele é ele, eu sou meu Ele é ele, eu sou meu Só leve como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Traz essa sua insegurança, tá criando entre a gente uma bondade Toca, toca, toca DJ e o Tom Marley, bota E quebrar a cara, galera, tranquilidade Mas por favor, não me confira Tá com trauma de se entregar, porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer a Deus, ele é ele, eu sou eu Se inscreva no nosso canal no Youtube DJ e o Tom Marley, de Iaraaco e do Tocantins Aí meu DJ Neilton Marley, arrepia Sinta essa pressão Contato WhatsApp 639263-8667